O departamento personalizado e de carroceria Moulinair da Bentley esteve ocupado com 500 carros de clientes no ano passado. Suas duas últimas criações, no entanto, são para a Bentley Sidney na Austrália, e tem como tema os carros de corrida GT3 da Bentley e a corrida de resistência de 12 horas de Batursta. O par não é mais rápido, já que a única atualização do trem de força é a adição do escapamento esportivo Bentley, mas com certeza são mais ecológicos. Cada carro começou como um Bentley Continental GTS regular com um V8 Biturbo. A escolha do modelo V8 é adequada, pois o carro GT3 usa um V8, conforme os regulamentos da classe. O V8 de 4,0 litros tem 550 cavalos e 770 Nm de torque. Entrega 0 a 100 km por hora em apenas 4 segundos. O primeiro dos dois é o mais marcante com cor Apple Green para igualar o piloto GT3 que venceu as 12 horas de Batursta 2020. Ele também pega listras pretas e um teto preto e seção traseira para conectar ainda mais os dois carros. Na frente, o número 7 está pintado na grade, outra homenagem ao carro de corrida. O segundo carro tem basicamente o mesmo esquema de cores, mas é pintado em Silver Tempestem para combinar com os primeiros carros GT3 desta geração do Continental GT. Por dentro, os carros Batursta têm couro preto e camurça falsa, e os detalhes em verde maçã ao redor dos medidores, nas costuras e no câmbio parecem brilhar. Há também representações do layout da pista de Batursta, o carro de corrida GT3 e placas comemorativas numerando os carros. Além disso, a Bentley incluirá modelos em escala 1 para 18 do carro de corrida vencedor de 2020. Nenhum preço foi dado. Mas obviamente eles provavelmente custarão mais do que um Continental GT padrão. E os dois carros estão sendo vendidos na Austrália, onde fica a pista de Batursta, Mount Panorama.